E quando eu mandar mulher, bota a mão no joelhinho Essa é nova do buiu, é hora da novinha E balança o bumbum, balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Num ritmo do louco Desce, 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 desce Num ritmo do louco Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para Num ritmo Dolodum, quem fez essa pra ela foi o MC Buyu Balança, balança, balança o bumbum No ritmo Dolodum Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce No ritmo do outro